Léo e Luli O que veste uma astronauta? Aventa, um chapéu ou gola alta? De quem é esse boleto? Do cientista ou do garço? Cada traje mais fantástico No guarda-roupa mágico Oi, Luli! Oi! O que é isso aí do seu lado? Já sei! É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho de fantasias Pra conhecermos junto com nossos amigos! Yuppie! Pronta pra descobrir Do que vamos nos vestir hoje? Aham! Bora lá! Olha, Luli! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É um jaleco! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Uma gravata! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez apareceu... Um sapato! Você está ficando muito bonita, Luli! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos... Um capacete! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora? O que é isso? É uma prancheta! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa uma prancheta? Sim! Então diz pra mim... Então diz pra mim... Do que a Luli está vestida? De engenheira! Exatamente! Hoje a Luli vai ser... Uma engenheira! Que incrível! Um trabalho, Luli! Ficaremos te esperando... Pra descobrir... Nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Agora o Léo está chegando aí! Oi, Léo! Oi! Dá uma olhada no que está aí do seu lado! Hum... É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho de fantasias pra conhecermos junto com nossos amigos! Yuppi! Você quer descobrir do que vamos nos vestir hoje? Aham! Bora lá! Olha, Léo! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É uma regata! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Um shorts! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez, apareceu... Um tênis! Você está ficando muito bonito, Léo! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos... Uma faixa de cabeça! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora? O que é isso? Ah! É... Uma bola! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa uma bola? Sim! Então diz pra mim! Do que o Léo está vestido? De jogador de basquete! Basquete! Exatamente! Hoje, o Léo vai ser... Um jogador de basquete! Que incrível! Mandou bem, Léo! Ficaremos te esperando pra descobrir nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Ei, Lully! Pode voltar pra cá! Como vai você? Oi! Pronta pra descobrir do que vamos nos vestir dessa vez? Aham! Olha, Lully! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É... Um maiô! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Um óculos de natação! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez, apareceu... Uma touca! Você está ficando muito elegante, Lully! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Isso mesmo! Nós temos... Uma toalha! Agora só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora? O que é isso? É... É... Uma boia! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa... Uma boia! Iiii! Então diz pra mim... Do que a Lully está vestida? De nadadora! Exatamente! Hoje, a Lully vai ser... Uma nadadora! Que incrível! Bom trabalho, Lully! Ficaremos te esperando... Pra descobrir... Nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Já está na hora do Léo voltar pra cá! E aí, Léo? Oi! Pronto pra descobrir... Do que vamos nos vestir agora? Aham! Olha, Léo! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É... Uma jaqueta! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Uma bota! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez, apareceu... Um boné! Você está ficando muito elegante, Léo! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos... Um peixe! Agora só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora? O que é isso? Ah! É... Uma vara de pesca! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa... Uma vara de pesca? Sim! Então diz pra mim! Do que o Léo está vestido? De pescador! Exatamente! Hoje, o Léo vai ser... Um pescador! Um pescador! Que incrível! Mandou bem, Léo! Ficaremos te esperando... Pra descobrir... Nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! O que veste uma astronauta? Aventa, um chapéu ou gola alta? De quem é esse poeta? Do cientista ou do garçom? Cada traje mais fantástico No guarda-roupa mágico! Clique em inscrever-se! E assista Léo e Lully todos os dias! Yuppie!